Olá, meu nome é Gustavo, sou professor da PUC de São Paulo, da Faculdade de Ciências Sociais e vou falar com vocês hoje um pouco a respeito dos cursos de Geografia e de História aqui da PUC. O curso de História tem como característica a formação do professor historiador que nos últimos anos tem correspondido a um dimensionamento da sua atuação em museus, arquivos, centros de memória, empresas, meios de comunicação, escolas, nas organizações ligadas ao meio ambiente, ao patrimônio, às histórias de tecnologia e de arte e também outras atuações que aglutinam politicamente os trabalhadores, assim como aquelas que estão voltadas aos problemas da comunidade. Essa ampliação ocorre também pelo reconhecimento da história como resultado das ações humanas e, portanto, de integração com todos os campos do conhecimento. Há uma característica importante do curso de História aqui da PUC, que é a possibilidade da formação do professor, ou seja, o curso de História possibilita a formação tanto do bacharel como do licenciado, que possibilita, portanto, a formação no campo do ensino. Habilitando o magistério tanto para o curso formal, ensino médio, ensino fundamental, como também para o curso superior. Bom, com relação ao curso de Geografia, há uma possibilidade de formação também em Geografia bastante forte, vinculada à área de tecnologia e na área de meio ambiente. O curso de Geografia oferece para o aluno uma habilitação para o mercado de trabalho, onde o aluno formado pode exercer a sua profissão mediante o registro do CREA, que é o Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia. Há uma possibilidade de atuação em meio ambiente, em planejamento urbano, assim como nas áreas de geotecnologias, como geoinformação, geoprocessamento. E o curso de Geografia oferece, durante a sua formação, laboratórios, trabalhos de campo, técnicas na área de topografia e geodésia. Ou seja, há uma inserção muito forte do profissional de Geografia na área técnica e na área de meio ambiente, assim como da gestão de políticas públicas. Tais como no Estado, para a formação de planejamento territorial, assim como na gestão de políticas públicas em geral. Venha fazer o curso de Geografia, venha fazer o curso de História aqui na PUC. Você tem muito a aprender, muito a ganhar.